E passou, 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 passou Ela te avistou, se apaixonou Mas não foi pelo cara, foi com o carro que ele patou Quem gosta de homem é viado, mulher gosta de dinheiro Eles é o que tá mandando, é o terror dos pesadelos E é desse jeito, e é desse jeito, tu já sabe como é Meu coração não é brinquedo, mas tá pra vocês, mulher Tu gosta de forgar, tu gosta de gastar Um cara bem trajado, é claro que tu vai pegar Não adianta comparar com um rapé da vida Na pele dela tá tatuada, com bonde da aliquina A menina é louca, mano, ela é doida, é bandida descontrolada Dama de vermelho, pô, mandando anotada Porque sereia fora d'água, o bolso dela só dá o cardume Primeira impressão, vagabundo se ilude Se iludo não, se iludo não Não é a primeira dama que ganha meu coração Se iludo não, se iludo não Ela tenta me prender, mas ela que tá na prisão Menina é louca, mano, ela é doida Bandida descontrolada Dama de vermelho, comandando anotada Porque sereia fora d'água, o bolso dela só dá o cardume Primeira impressão, vagabundo se ilude Se iludo não, se iludo não Não é a primeira dama que ganha meu coração Se iludo não, se iludo não Ela tenta me prender, mas ela que tá na prisão Ela tenta me prender, mas ela que tá na prisão Ainda tenta me prender, mas ela que tá na prisão Espontá-Para Ainda tenta me prender, mas ela que tá na prisão Ela tenta me prender, mas ela que tá na prisão Obrigado.